Vestas está recrutando profissionais para os cargos de técnicos em Piauí. Vestas é uma empresa global reconhecida por suas grandiosas instalações de energia eólica. E esta semana está recrutando profissionais para os cargos de técnicos para atuação no estado do Piauí. Não perca esta oportunidade e divulgue para quem você acha que combina com estas vagas. Lembrando que falarei sobre as vagas disponíveis e os requisitos estarão abaixo na descrição do vídeo, juntamente com os links para você acessar a página da empresa e se candidatar. As vagas da empresa Vestas para os cargos de técnico no Piauí são Técnico Júnior, Técnico Pleno e Técnico Sênior. Como se candidatar? Os candidatos que correspondem aos requisitos e desejam se candidatar deverão completar a inscrição através do link que estará abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então esta é a informação. Empresa Vestas está recrutando profissionais para os cargos de técnicos no estado do Piauí. Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações. Uma boa sorte. Até a próxima. E adiço-nos.